Ainda tô sem palavras sobre o que acabou de acontecer no quinto episódio de X-Men 97. Vamos falar sobre esse episódio aqui e se você não viu ainda, se prepara porque vai ter muito easter egg e spoiler. Quem imaginaria que esse episódio ia terminar tão triste depois do reencontro aqui do Noturno com a Vampira e o Gambit? E falando do Gambit, ele tava bem esquecido nos últimos episódios, a gente até comentou sobre isso daqui, e esse quinto episódio foi totalmente dele. Esse episódio que tem meia hora tava sendo mais fraco até os 20 minutos em que apareceu aqui um Godzilla Sentinela. E aí já fica a nossa primeira dúvida, quem foi que mandou ele? A gente viu uma apresentação aqui do Noturno que salvou o Magneto e a Vampira. Não adiantou muito porque o Magneto se sacrificou alguns minutos depois e aqui que cena foi essa? Só não ganhou da cena do Gambit derrotando o Godzilla Sentinela. A hora que ele foi espetado eu já imaginei, ele vai transformar esse bicho em uma bomba. Mas não imaginava essa cena que ia acontecendo depois. Essa aqui foi a primeira vez que a Vampira conseguiu tocar nele. É, o Gambit não estava mais entre nós. Provavelmente ninguém esperava que isso acontecesse nesse quinto episódio. E aí vem mais dúvidas, o Cable, por exemplo, apareceu, falou com a mãe dele, mas sumiu em questão de segundos. E um pouquinho antes disso, o Vigia apareceu aqui. Coloquem no minuto 20 desse episódio que vocês vão ver a silhueta dele bem aqui. Pra quem não lembra do Vigia, é aquele da série What If? E agora a gente tem muito problema pra resolver. Perdemos o Gambit, perdemos o Magneto. O que que tá acontecendo com a Madeleine Pryor e a Jean Grey? Ciclop vai fazer alguma coisa? E cadê a tempestade? O que ela tá fazendo que não recuperou ainda os poderes? Então assim, é muita coisa que tá acontecendo e vai acontecer ainda. Contem aí nos comentários se vocês já criaram alguma teoria do que que vem pela frente. Eu acredito que o Cable vai procurar o pai dele pra fazerem alguma viagem no tempo aí, porque não é possível que a gente vai perder Magneto e Gambit.